Agora a gente fala do aumento de queimadas na região do Vale do Aço. As ocorrências são motivo de preocupação das autoridades. Até agora, 12 casos de incêndio foram registrados. Eu estou falando disso aqui, tem tempo, tempo seco, cuidado na hora de tacar fogo. A reportagem aqui, pode balançar. A ocorrência mais recente foi registrada no fim da tarde da última quinta-feira na área do Parque Estadual do Rio Doce. Entre os bairros Macuco e Alphaville, em Timóteo, era possível ver o fogo que se alastrava rapidamente por toda a vegetação. O período de seca tem contribuído para a propagação de incêndios em várias regiões do estado, entre elas aqui no Vale do Aço. Somente no mês de junho foram registradas 12 ocorrências. O número é considerado preocupante para o período, segundo a avaliação da Polícia Militar de Meio Ambiente. No último mês, agora, mês de junho, nós tivemos aí um aumento considerável. Já foram registrados, aliás, foram registrados 12 boletins de ocorrência referente a incêndio florestal somente no mês de junho, aqui na região do Vale do Aço. Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. No Vale do Aço, o trabalho de combate a queimadas é realizado de forma conjunta entre as equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental. As causas do incêndio na área de vegetação do Parque Estadual do Rio Doce ainda estão sendo investigadas. Foi um acionamento, o Corpo de Bombeiros esteve presente no local, fazendo o combate imediato, juntamente com a equipe de brigadistas do Parque Estadual do Rio Doce. A nossa equipe esteve no local também e está em andamento ainda essa ocorrência em busca de, a gente está fazendo diligências em busca de possíveis autores e responsáveis por esse fogo. Para evitar novas ocorrências, um trabalho de conscientização é realizado pela Polícia Militar Ambiental junto à comunidade e escolas do Vale do Aço. Nós temos ações preventivas em escolas que a gente trabalha já desde a educação infantil com a orientação que as crianças levam para casa, instruem os pais, né? E fora isso, a gente tem campanhas preventivas de incêndio junto a comunidades que margeiam ali áreas de floresta. A gente faz blitz educativa que também orienta as pessoas, visitas a jornais, a imprensa, rádio, divulgação mesmo dessa campanha preventiva de incêndio. Esse especialista das áreas de meio ambiente e sustentabilidade conta que o clima seco no Vale do Aço deve se estender até setembro, quando começa o período de chuvas na região. Nós estamos vivendo um período em que nós estamos tendo uma mudança de sistemas, né? Nós estamos vivendo um período de dominância de El Ninho, estamos num curto período de normalidade e partindo para o período conhecido como Laninha. E para a região sudeste como um todo, a Laninha, ela sempre traz historicamente uma redução na quantidade de chuvas. Então, é esperado que nós tenhamos alguma alteração com relação à disponibilidade de chuvas para o sudeste nesse período. Para a nossa região especificamente, essa estiagem, ela está mais ou menos prevista pelos modelos, né? Pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, até aí meados de agosto, meados de setembro. Então, se as chuvas não atrasarem, se os modelos estiverem corretos, nós vamos ter aí, possivelmente, o retorno das chuvas em meados de setembro.